Obrigada Sr. Presidente, também para saudar a Sra. Engenheira Lara Caldeira, o Sr. Engenheiro Campos Costa e o Sr. Engenheiro Manoel Catarino. Dizer-vos que nós também já existiu aqui um encontro, por isso que foi nesse debate que surgiu também a necessidade da constituição deste grupo de trabalho. Dizer que foram na realidade, foi pedido parecer a várias entidades, o parecer que nos mandou o NEC é um parecer na realidade muito composto, um parecer que claro, a clareza, não poderei dizer claro porque na realidade temos de ter alguns conhecimentos científicos também e conhecimentos técnicos para o compreender, mas um parecer que divide em especial a questão da legislação em duas partes, a primeira a legislação que tem em causa a reconstrução, a construção dos edifícios e depois a segunda parte, a legislação de apoio ao ordenamento de território, que também é tão importante. E o que, além daquilo que consegui ler no vosso parecer, também os outros que nos enviaram citam muitas vezes que a legislação que existe já é bastante, já é suficiente, a transposição de diretivas, tudo o que existe, todos os instrumentos necessários para mitigar e até prevenir uma catástrofe maior na questão da ocorrência dos sismos e a primeira questão até assim que faço é essa precisamente, é saber se o nosso país ainda requer mais legislação ou a que existe responde às exigências que devem ser feitas para prevenir precisamente a questão dos sismos. também, qual seria, eu li aqui no vosso parecer, que a forma de garantir a implementação dessa legislação, de que forma é que, o que poderia ser feito para, na realidade, garantir a implementação dessa legislação. e também a fiscalização, a questão da fiscalização, se a fiscalização é suficiente, se não é suficiente. Outra questão que também nos chamou aqui a atenção é que, ultimamente, do Governo, a PPL nº 77, que reforma, de forma geral, a simplificação dos licenciamentos através da eliminação de algumas licenças, autorização, atos que é o chamado simplex, que é bem extenso, mas o que nós também lemos aqui, não no vosso parecer, mas até noutros, é que, pese embora esta PPL tenha um impacto muito positivo para a política de habitação nacional, este diploma pode trazer algum constrangimento à proteção e prevenção sísmica. E, isto é, se, com a simplificação dos licenciamentos que se pretende para melhorar a questão da habitação em Portugal, se haverá aqui algum choque, alguma incompatibilidade com a implementação das políticas de prevenção e de proteção sísmica, se, na realidade, se debruçaram sobre essa questão e o que nos podiam dizer sobre isso. E, de uma forma para concluir, agradecer mais uma vez o vosso parecer, que será para nós também uma excelente base de trabalho e são os primeiros a serem ouvidos e, por isso, será o início, não é do nosso grupo de trabalho, mas vai ajudar muito para o nosso trabalho. Muito obrigada.